Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma make bem bonita Então gente, antes de ensinar vocês a fazer essa make bem bonita Vocês já vão deixando seu like, se inscrevendo no canal caso você não seja inscrito, hein gente? As notificações, pra não perder nenhum vídeo Com a pele limpa, vou começar com esse hidratante da Asli Que ele é muito bom gente Na minha skin care, quando eu faço, né? Não pode faltar esse creme Porque ele deixa a pele bem macia, porque eu adoro pele de bebê, gente Bastante pra deixar a pele igualzinho de um bebê, gente Então, aqui, estica, estica, estica Gente, já apliquei, agora eu vou aplicar esse primer Ele é muito bom, olha Daí eu aplico ela, gente Porque como eu disse, gente O hidratante e o primer é quase a mesma coisa Eu gosto de aplicar os dois, gente Pra deixar a minha pele igualzinho de um bebê, gente Bem macia A base aqui, olha, da Avon Gente, eu aplico ela, gente Como corretivo e não como base Porque, gente Como eu aplico Se eu aplicasse como base Ela ia ficar mais escura do que a minha pele E eu coloco É... porque daí Ela tira um pouco minhas olheiras Aí eu coloco mais hidratante E a base, gente Daí eu aplico só na olheira Né? Porque se eu aplico em todo meu rosto Fica muito escuro, gente Gente, olha Tá pronta aqui a misturinha Aí eu vou usar esse pincel Pego o... Aqui, olha E, ó Vou espalhando Caso depois... Ai! Depositando, né? Olha A base Aí depois só venho com a esponjinha E venho espalhando direitinho Colocando, colocando, colocando Nela Olha, gente Lico no nariz No cachorro, visque, né? E na testa de roupa navio Ok Agora eu venho com essa esponjinha aqui Pra aplicar o corretivo E a bruma, ó Aplico e, ó Batidinhas Ó, pra ficar bem boa a pele Ok Agora eu amplo blush A gente aplica esse batom aqui Porque eu não tenho bat... Não tem blush, né? Aplica esse batom que é má, gente Então tem que ser... Rapidex, né? Pra espalhar Então, já no micro Essa parte aqui Eu venho com a bruma novamente E, ó Só espalhando Espalhando Dando batidinhas, ok? Não arrastando Se não sai todo produto Tem que ir dando batidinhas Olha, gente Apliquei Agora vamos pro contorno Gente, eu uso esse pincel aqui, olha Bem macio E essa paleta, gente Que eu já tenho ela faz tempo Não sei qual que é a marca dela Tá? Porque eu ganhei Uso esse contorno aqui, tá bom? Pegou um pouquinho Eu gosto mais de fazer com sombra Mas hoje eu vou fazer com contorno normal Olha Mas eu venho depositando o produto Quase nada Porque eu não gosto muito de contorno Vou aplicar só pra dar um... Só pra dar uma afinadinha básica Olha, foi Então, eu preciso dar uma afinadinha Na testa de roubar na Zé Agora vamos pro iluminador Gente, o pincel que eu uso pro iluminador É esse daqui, olha Gordinho Eu uso Eu vou colocar Brum Pra pigmentar mais Deixa eu secar só um pouquinho Daí eu venho com o iluminador por cima Pra ficar bem brilhante O iluminador, gente Meio que eu não tenho Daí eu uso essa sombra aqui, olha Que dá o mesmo efeito, olha Tem um pouquinho, olha Que é Pimenta Igual ao iluminador A gente, pessoalmente, gente Tá bem forte Mas Na câmera tá muito Não Gente, eu gosto de aplicar só assim Olha, só que ele não volta Só o resto que fica no pincel mesmo Eu espalho assim Foi Vamos pro olho Então do olho vou usar esse daqui, a gente A esponjinha, sabe Antes daqui, gente Comecei a usar, a gente Virou meu xodó Adoro Vou usar duas paletas Ou eu vou usar essa daqui, né Ou eu vou usar essa Vou começar Com esse marromzinho aqui Fazendo o esfumado Gente, a sombra aqui é muito pigmentada, olha só Já apliquei Agora, gente Vem com essa sombra aqui Aqui, ó Vou aplicar aqui, tá bom? Olha, gente Peguei aqui Olha Mano, é só espalhar Aqui, 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 né Tá muito escuro Mas Na hora que terminar Eu faço um close Daí dá pra ver Deve fazer desse lado Filha, gente Olha A pé tá ali Filha Tá vendo as maquiagens da mãe Vai pra vocês? Isso Agora vamos pro gatinho O gatinho, gente Pra mim é muito fácil Ele comprou um lápis, gente Porque eu não tinha, gente Acabou o meu Meu pai foi no bazar E comprou pra mim Lápis preto de olhos Não tem marca Eu tenho Peraí Deixa eu ver Bela Fême É da Bela Fême É bom Olha Aqui tem Esse negacinho pra apontar Olha Ele é assim Olha Vamos ver A cor dele Olha Até que é bom Olha, gente Bom, gente Vamos lá Pega o lápis Aí Sobe o colapso Tá vendo? Pronto Fez o primeiro Pra cima Aí Pega E puxa Na parte de cima Tá bom? Pega e pinta Assim Eu quero fazer desse lado Agora eu vou fazer Puxa aqui, né? Gente, o olho Daqui a pouco eu termino Agora vamos pra sobrancelha Gente, pra dar pra retocar Na minha sobrancelha Eu vou usar a paletinha Da Ruby Rose Vou usar esse pincelzinho aqui Que eu não gosto dele Mas pra mim Eu uso ele E pras outras pessoas Eu uso o mais macio Aqui, gente Ele é meio durinho Mas eu gosto dele A cor que eu uso É Esse daqui Retocadinha aqui No cantinho Pega o Quem é o Vindo, vindo Retocando aqui Gente, agora o pincel Só tá sujo Mas eu vou retocando aqui Pincel sujo mesmo Gente, não tem regra Gente, tá acabando Olha Tá ficando bom Pincel aqui, ó Com essa parte aqui, ó É babadinha E vamos Penteando a sobrancelha Pega Toma babadinha Levanta Toda a sobrancelha, olha Levanta o vento Daí eu só vou Vindo com a pontinha dele E vou fazendo isso aqui Olha Ó Tá vendo? O pincelinho daqui Fica meio em pézinho Essa sobrancelha assim E aí com o fiozinho pra cima Pelozinho aqui, olha Pra passar a sombra embaixo, gente Mas ele tá preto Então eu vou dar uma limpadinha Né Eu, gente Eu vou pegar essa sombrinha aqui, olha Pego ela E vou aplicar aqui embaixo Só pego a sombra E olha Fazendo assim, ó Aplicando embaixo dos cílios Com esse rímel Que tá sem marca Vem com a parte 2 Olha que tem bastante Aplicando a parte de cima Ó, gente Pega aqui, olha Vou dando giradinha Vem com a sombra Vem com a sombra Vem com a sombra Uma giradinha Se ele ficar bem bonito E aí, gente Com o cílios de baixo Eu uso a parte 1 Que tem pouca Já apliquei A gente faz assim E aí, com essa parte Da pele Da pele Vai tirar Babinha Ai, só pegar Fazendo assim, olha Ai, o que tem aqui, olha Só pego na minha giradinha E solto Fica normal E vamos pra boca Gente, pra boca Usa a mesma paletinha Da Ruby Rose Sobrancelha E pego o mais claro Daqui Dá uma babadinha Pego ele E vou contornando a boca Olha Pernuda Ai, gente Vem com esse batom aqui, olha Ele é nude mate Tá bom? Olha Vou pegar ele, olha Aqui, olha Olha, gente Esse batomzinho aqui Da Avon Pego ele, olha Eu vou dando batidinhas aqui Não sei como fazer Bocão da Kylie Jenner Pego o pincel Essa sombra desse quarteto Sobrancelha Olha assim E passa da boca De novo O batom Caso Um bala, olha É nude Um pouco E aplica aqui em cima Fica assim Pra finalizar Uma brumite Ai, Jesus Só secar E já tá pronta Batom secar Tá bom? Daí, gente Depois vem com o gloss Transparente por cima Então já secou Agora vou aplicar O gloss Olha, gente Ele é de rolo Agora é só passar Olha, gente Esse foi o resultado Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Caso você não seja inscrito E a partir das notificações Gente Tchau Beijo Tchau 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 Obrigada.